Foi um final de semana tranquilo, os policiais fizeram um policiamento ostensivo, um policiamento de presença muito bem feito aqui na nossa cidade. A gente não teve ocorrências de grande vulto. O que a gente percebeu foi apenas ocorrências de trânsito. Então a gente fez uma avaliação, a gente deve até fazer operações nesse sentido, acalmar a população, que a gente primeiro tem a intenção de fazer algumas blitz educativas aqui, até para conscientizar a população sobre os riscos da bebida ao volante, esse tipo de situação, e até relembrar as possíveis infrações que a gente pode cometer. Porque o final de semana chega, a população quer extravasar, a gente entende, semana corrida, trabalhado, final de semana bebe, e a bebida vai trazendo coragem, vai bebendo, bebendo, e depois precisa se deslocar. E está o carro lá, e o carro torna-se uma arma. Então a gente teve uma ocorrência triste, que teve uma criança que foi atropelada, depois foi levada para ser medicada, foi para o hospital e tudo. Então a gente vê que a gente tem que fazer, melhorar essa parte da prevenção e da conscientização aqui em alto gás. Porém, tirando essa parte, parabenizar os policiais pelo policiamento aqui, pela população, foi ordeira, então a gente teve o nosso policiamento comunitário, que o policiamento comunitário não é o policial ir ali e abraçar alguém na rua, mas o policiamento comunitário que a gente acredita, é o policiamento onde o policial faz o policiamento através de informações e colaboração da sociedade, conseguindo lograr êxito e fazer um serviço de excelência, que foi esse final de semana. Bom, capitão, ontem aqui no nosso município ocorreu um acidente, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente de como que foi isso. Outra situação que a gente observa de falha aqui do trânsito na nossa cidade, infelizmente a gente tem uma BR que corta aqui, que é essencial, né, até para a questão comercial e tudo, só que a gente tem que adotar um outro tipo de policiamento e proximidade de população e conscientização. Então, infelizmente, teve mais esse fato, até por isso que a gente teremos instruções, na verdade, nossos policiais estão tendo instruções de trânsito, já tiveram semana passada, estão tendo outra agora essa semana. Então, vai ser esse trabalho de conscientização e treinamento e a gente pede apoio da população, até porque a gente tem uma BR aqui que é muito perigosa, que atravessa a cidade, né, e muitas vezes a gente até observa que tem crianças atravessando, né, que não tem o que ser feito, tem que atravessar mesmo, né, então a gente precisa da colaboração. Outra coisa, a polícia não é onipresente, né, então a gente não vai conseguir estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, vai ter que ser a população mesmo, conscientizar, ajudar, às vezes, tem uma criança ali, às vezes, o motorista ali do veículo tem que ajudar, tem que ter paciência nesse sentido aí. E qualquer ocorrência podem estar entrando em contato com vocês? Isso é de prática, qualquer problemática, liga para a polícia, viu que não vai resolver ali com a conversa amistosa, né, porque o que a gente sempre também orienta a população é que nem tudo é caso de polícia. Às vezes, uma boa conversa, paciência pode resolver uma situação. Então, viu que não vai resolver, viu que ali é uma pessoa que não é da amizade dela e acha melhor resolver com a polícia militar, liga para a gente. Falando de final de semana também, outra coisa que é uma orientação que a gente deve passar para a população é a respeito da perturbação do sossego. O que que vem ser isso, né? Ah, chegou o final de semana, o vizinho está animado, liga o somzão lá. Aí começa a beber, fazer uso de bebida alcoólica e vai aumentando o som e não percebe, né? E aí incomoda. Às vezes, o cidadão ali, o vizinho, a escala de serviço dele não é de trabalhar durante o dia e dormir à noite. Às vezes, ele trabalha à noite e dorme durante o dia. Então, não existe horário, é até interessante depois a gente falar mais sobre isso, um horário específico que pode usar o som. Se estiver incomodando, até porque tem gente que trabalha à noite, né? Se estiver incomodando, que seja 10 da manhã e o cidadão achar por bem chamar a polícia, chame, se identifica, né? Porque precisa de ter a vítima e a gente vai no local. Mas se acha que uma conversa amistosa vai resolver, tenta resolvendo. O que a gente sempre fala é isso, tenta resolver, tenta levar na conversa. Não resolveu, aciona a polícia. E é sempre a consciência, então, deixar como um ponto mais importante. Então, a gente sempre acredita na consciência coletiva, até porque é a que prevalece, né? Uma população aqui de alto gasto, mais ou menos, a gente vai ter umas 12 mil pessoas. Se essas 12 mil pessoas não tivessem consciência, a polícia não dava conta. Dois policiais na rua, às vezes quatro, não conseguiriam.